Se você quer, chega aí, eu vou bancar A proposta é boa, eu vou provar Cê vai gostar e depois vai me falar Se não gostar, tá tranquilo Caralho, caralho, caralho Barra novinha que gosta Aceitou a proposta A gente gosta, quer ser a hora Faz o que o viante gosta Hoje as novinha vai fazer o que eu mandar Desce, desce Rala a bunda Sobe, sobe Treme a bunda Desce, desce Rala a bunda